Eu mereço, você merece, todo mundo merece fazer faculdade de Direito na Toledo Prudente. Disparado o melhor curso da região e com descontos de mais de R$ 500 na matrícula e em todas as mensalidades do curso. Mas só para quem se matricular hoje. Acesse toledoprudente.edu.br barra vestibular. Matricule-se na próxima turma ou reserve a sua vaga para o ano que vem. Estude Direito na Toledo Prudente e faça parte do curso que mais aprova em concursos públicos, mais aprova no exame da OAB e tem nota máxima na avaliação do MEC. Perdeu o vestibular? Relaxa que ainda dá. Na Toledo Prudente tem bolsas de estudo para quem deseja usar a nota do Enem ou fazer a prova digital. Inscreva-se agora, afinal você merece estudar Direito na Toledo Prudente.